Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi sumido, churracão, pagode E aí, boa noite, Batalha da R&D Aê, aê, terminal tá na casa certo, mano Até o Double 3 demorou, não bata nave Eu mato um leão por dia, hoje eu mato dois, amanhã eu tô suave Então, cê já até fica pra trás Entendi que cê perde o freestyle e não é capaz Só que cê sabe que essa é a proposta Caçador nato, filho da sua raça, tem pele nas minhas costas Então, é bom você até voltar pra lá A rima boa sabe que é pra intercalar Esse outro MC eu nem dou pra lá Esse aqui é cachorro magro, vai ficar lá na minha sala Então, cê já tá até cê é cuzão Não vai rimar boa de improvisação Travando pra imitar você, não proceder Que se foda, na próxima cê vai morrer Na próxima não, é agora ô gênio Eu vou pro tapete da sala, então quer dizer que eu sou prêmio Difícil pra ganhar de mim, tem que se esforçar mais Então cê tenta um pouco que você não é capaz Falou de Rei Leão, pode pá Então cuidado agora que eu te mato agora com a minha Scar Pegou? Cê tá ligado que tá frágil Depois eu tiro onda com você fazendo Scar Que graça tem Zoar esses malucos Tá ligado mesmo que pra você não tem truco Sua rima acaba agora e eu vou fazendo um free Cê bebe Guarana Simba e eu te mato Tá aí, fechou então? Cê sabe mesmo assim, não adianta Não adianta, seu linha se vir falando só de Fanta Beleza, você fala de matar leão Mas no meu ponto teve outra interpretação Não mata o leão, beleza eu fico aflito Primeiro te ataco, eu despeço rugido Então, cê fala de tapete ou premiação Mas sabe, eu encontrei essa função Você fala de prêmio, beleza sem brasa Você pode ser prêmio, mano eu sou dono da casa Então, não sei se esse cara tá entendendo Mas parece que agora mano tá rendendo Fala que acaba agora Não é verdade, na verdade acabou de começar a eternidade Tá aqui pra frente, por isso eu faço minha parte E é por isso que esse cara não tem sagacidade Mudou o beat sem limite e habilidade Enquanto não tem empiricidade É hora de atacar Cê falou de leão Agora sabe que agora mano Deus acuda Você chegou nessa sábana agora Melhor pisar fofo antes de tocar na chupa Então, esse cara só tem falado merda Falou de rima, tudo bem Beleza, eu compro nisso Na verdade fala que acaba rima Eu acabei de começar e não é rima É mais que isso Então, esse cara não me compreende Até porque cê sabe mano Eu mostro que é patente Agora eu vou falar o que é vertente Eu não tenho flow, eu sou sincero E quando eu falo você sente Um ano pra rimar, entende esses amadores Cê é o dono da casa Se for casa de penhores Que é tudo alugado É tudo emprestado Nada ali é seu E o seu flow tá penhorado Então não adianta na questão Ofere-se 50, cê quis 15 Que o disco tá em promoção Então, cê sabe Que assim não vai ter erro Porque pra te matar Agora aqui cê desespero Falou matar leão Cê é um vacilão Cuidado que na rima hoje É submissão Eu não sou hotel Eu sou reféu E vale ouro Que reféu é leão Com a juba exalando malboro Aê, cala a boca mano na moral Cê vai perder pro dox Que é criado o terminal Quer falar de doca na sua juba? Eu que sou leão Você não vale nem os meus dreads Que é natural Então, você já até volta pra lá Ou para pensar Ele aqui tá se achando bravão Você vai passar lá Porque é uma conquista Enfim, ó Nós dois sabe que te matar É só minha diversão Aê, não é nenhuma coisa bem difícil E desde que eu faço fistali Que é no início Você falou que faz muito É irrelevante Minha mãe me ensinou Vai pra rua E faz o bastante Então Sabe que eu chego desde o início Podia mandar 30 fatalities Mas tem dois motivos Um eu não sei E dois eu me desperdi Agora vocês vão voltar Pros dois melhores Pra mais um bate e volta Aqui, certo? Por ordem de rima Barulho para as rimas De Dox Refel Peter Certo, então Uma bate e volta Entre Dox e Refel Palmas pro Peter Aí, família Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Entendi que agora Você vai morrer Eu já matei o Peter Agora vou matar o Peter Pra quê? Não é nem o parqueiro Sabe que você cai da van Já matei o Peter Agora vou matar o Pan Foi matar dois leão de uma vez Não arrumou nada Sabe mesmo agora Que você ficou freguês Tentou matar o leão Não arrumou nada não Você já viu aquele filme A sombra e a escuridão A sombra e a escuridão Mas o que que tem a ver? Entendi que eu faço freestyle Para bater Agora a rima que cê reparo Na verdade em terra de chomba Cê me chama de Chikamara Se cê não entende Tudo bem não se assombra É Chikamara o Tade Noite Se fudeu que não vai ter sua sombra Então, cê entende? Com inteligência Sobre escuridão é dois leão Cê não entendeu a referência A noite demorou no proceder Se fudeu filha Eu sou preto racionais Verde tudo ninguém me vê Então, já era Cê pede porque Se eu fiz talha aqui Eu desespero Ver tudo ninguém me vê Você deu guela É igualzinho na minha quebrada Sufoqueira na janela Então, cê tá ligado Assim no pouso Ninguém sabe o motivo Todos sabem qual que é o caso Isso é verdade Porque essa quebrada É a mesma que eu Pão no cu dos repovio Quem não pode rar sou eu Então, a improvisação Entende que Três Maria Pra mim é constelação E pra mim também Pode crer e tenha fé Aprenda que Três Corações Não é só marca de café Então, cê tá ligado? E não perde a linha Não sou da sua quebrada Por favor, respeita a minha Vamos pra essa batalha Vamos lá não Vamos lá família Vamos pra mandar ser certo Barulho para as rimas de Dox Reféu Dox, próxima fase Certo Palmas pro Reféu família